os minutos estão contados Deus hoje traz essa resposta pra você, os minutos estão contados porque Deus já trabalhou onde precisa os minutos estão contados porque Deus já foi onde precisa já falou no coração já falou na alma esse é o nosso Deus queridos, muitas vezes nós nos preocupamos com o resultado agora mas quando nos colocamos a mão de Deus, quando nós colocamos a presença de Deus Ele é o Deus de providência imediata, Ele é o Deus de recursos tem coisa que Deus trabalha tem coisa que Deus Ele tem a hora e a data mas tem emergência que nós colocamos diante de Deus sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala Deus é o socorro bem presente na angústia socorro presente não é o futuro, não é o passado socorro presente é agora, é hoje eu quero falar algo pra alguém você me colocou na mão de Deus um resultado que você precisa que mude uma resposta que Deus me luta Deus falava assim os minutos estão contados alguém já sentiu no coração que eu te procuro e pra te entregar uma grande bênção uma resposta uma resposta que não é mais pra chorar uma notícia que não é mais pra chorar um resultado que não é mais pra chorar mas é pra trazer uma grande confirmação pra tua vida neste lugar eu falo pra você não se preocupe que aonde você não pode ir eu vou aonde você não pode falar eu vou aonde você não pode mudar eu vou e mudo eu mudo reverto resultado pra você ver que eu trabalho na tua vida e que as tuas orações não fica aqui na terra que a tua oração que sai da alma não fica aqui na terra ela vai até o céu e também não fica até o céu ela chega lá e ela volta com resposta quero contar um testemunho esses dias a minha filha estava com muita dor de cabeça ela acordou com dor de cabeça e nós já tínhamos ali orado e ela continuava com dor de cabeça e eu falei pra ela se até três horas a dor não passar nós já tínhamos dado a doença médica a dor de cabeça nós vamos lá ao ser no hospital quando foi três horas da tarde meu esposo falou vamos orar de novo vamos orar porque antes da gente qualquer coisa nós temos que orar vamos orar antes de ir pro hospital e vamos crer que tu vai fazer um milagre e ele orou por ela ele é presbítero da igreja ele ungiu ela e quando terminou de orar ele falou pode se levantar que essa dor não está aí mais ela não conseguia nem levantar nem pisar no chão de dor ela se levantou ela foi não estava sentindo mais nada ela se arrumou pra quem não queria nem comer estava deitado então estava padre se levantou tomou um banho se arrumou e nós fomos comprar pra ela os materiais de escola parecia que não tinha mais nada e não voltou mais que ela veio estou contando esse testemunho que ele disse quando nós apresentamos algo pra Deus eu não sei o que você está apresentando pra Deus mas Deus fala assim pra você eu sou Deus que faço milagre quando meus filhos apresentam urgência eu não sei porquê mas Deus hoje está ocupando essa palavra urgência porque ele sabe quem está aqui ele sabe o que está passando o pessoal eu vou trabalhar aonde preciso vai ter resposta eu vou visitar quem precisa e você vai ter resposta eu vou visitar os lugares que precisa e você vai ter resposta eu vou trabalhar na sua vida e você vai ter resposta a palavra de Deus fala que Ezequiel recebeu uma notícia que fez ele chorar muito que aquela enfermidade não tinha cura que ele ia morrer quando o profeta Isaías chegou na casa dele e falou essa enfermidade é pra morte não tem jeito ele ficou ali quieto ficou até mudo ficou sem voz tem coisa na sua vida que não adianta falar aquilo pra pessoas que não adianta chorar pra pessoas não adianta tem coisa que nós temos que ir direto nos pés do Senhor temos que criar força e pôr os pés do Senhor e falar para o Senhor tudo que está acontecendo e contar com detalhes e falar pra ele aquilo que nós estamos sentindo sabe não ter medo de contar diante de Isaías diante de Isaías o profeta diante de Isaías o rei Ezequias não falou nada ele ficou ali olhando não falou nada não falou nada sem palavras mas diante de Deus ele abriu o coração ele rasgou o coração e Deus foi no mesmo momento aonde Isaías estava no pátio ele falou Isaías volta lá volta lá porque eu tenho tenho algo para anunciar na casa de Isaías mudei o resultado forte Deus está visitando casa hoje Deus está visitando casa Deus está visitando família Deus está visitando casa agora Deus está anunciando o milagre vai falando sim eu creio vai colocando assim nos comentários eu creio Deus está visitando casa agora Deus está anunciando milagre Deus está visitando famílias Deus está anunciando milagre Deus está anunciando resultado mudado Deus está anunciando resultado mudado Deus de poder Deus de graça Deus está anunciando novas notícias nessa casa Deus está visitando onde precisa está visitando o coração onde precisa que está levando novas notícias para essa casa, para essa família. Ezequiel estava chorando ali com o rosto na parede, falando para Deus, olha para mim, eu tenho sido justo, eu tenho sido justo. E Deus visitou Isaías lá no pátio, falou, volta na casa dele agora, rápido, em poucos minutos. Volta lá e fala para ele que eu mudei os resultados, que eu mudei, que eu reverti o resultado. Volta lá correndo, ele voltou correndo. Chegar pessoas aí às pressas. Vai chegar pessoas aí às pressas, vai chegar notícias às pressas, porque Deus foi convencer o coração, Deus tocou no coração, Deus mudou o resultado no mesmo momento da oração que saiu da alma. Quero que você faça em suas mãos, e com toda a tua alma apresentar algo diante de Deus agora. Eu aprendi, querido, quando nós sentimos a presença de Deus, é o momento de falar com Deus, é o momento de se apresentar a Deus. É aquele momento que apresenta diante de Deus agora. Com a tua alma. E fale para ele que você precisa que mude o resultado. Pode falar. Fale para ele, santo é o teu nome do Senhor. Porque ele está aqui, querido. Sinto a presença dele que segurando as mãos de alguém. Fala o nome. Fala o lugar. Fala se é uma enfermidade, fala o nome. Fala se é uma pessoa, fala o nome. Você precisa que mude. Você precisa que traga a notícia. Porque é uma porta. Fale. Pode falar. Eu creio que Deus está visitando casa hoje, a família. Deus está visitando casa, a família, dizendo, não, penas. Isaías voltou correndo e falou, Isaías mudou o resultado. Eu tenho uma notícia para você. Não vai ter mais morte. Deus acrescentou 15 anos de vida. Não vai ter morte. A casa que era para ter choro, não teve. A casa que era para ter dias tristes, não teve. A casa que era para ter dias de decepções, não teve. Deus mudou o resultado daquela casa. Deus mudou o cenário. Deus mudou aquela vida. Hoje eu falo para você, não temas. Não duvide. Você vai receber notícia aí. Você vai ver resultado mudando. Não temas porque eu sou teu, Deus. E eu não mudei. Você vai ver as minhas mãos trabalhando por você neste lugar. Aquilo que parecia que não tinha jeito. Aquilo que parecia que não tinha o que fazer. Eu vou te mostrar. Até o que você deve fazer. Deus está orientando alguém aqui. Feche a atenção. Deus está orientando alguém. Deus está falando assim para alguém. Diante desse cenário. Não reverta em palavras. Não se justifique. Não pegue o telefone e ligue. Espera. Coloque em oração primeiro. Lembra do meu testemunho? Coloque primeiro em oração. Tudo. Ah, mas não vai dar tempo. Coloque em oração primeiro. Ah, mas já não tem mais jeito. Coloque em oração primeiro. Mas já falaram que não tem mais jeito. Já falou que não tem mais jeito. Coloque em oração primeiro. Eu quero contar mais um testemunho. Um dia alguém pediu oração. Porque tinha acontecido algo na casa dela. E a família dela de outra cidade estava vindo. Para eles resolverem aquilo que estava acontecendo. Então ela falou, vai dar briga. Pai, o pessoal que está vindo até já decidido a brigar mesmo. E eu não sei o que vai acontecer da minha família. E eu coloquei em oração. Eu, meu pastor e minha professora colocaram a minha oração por ela. Pela família dela. E na minha oração, Deus falou para mim assim. Eu já fui. E já encontrei com essas pessoas no meu caminho. Eu já mudei. Quando ele chegar aqui, não vai acontecer nada disso. E eu falei isso para a minha pastora. Já deu certo. E no outro dia eu perguntei. O que aconteceu? Que era a minha pastora que tinha contato com eles. Ela falou que no meio do caminho. Aquelas pessoas começaram a se acalmar. Começaram a já, sabe, a colocar a cabeça no lugar. E começaram a falar. Vamos chegar lá. Vamos resolver tudo com calma. Porque nós somos uma família. E vai dar tudo certo. E quando chegaram, resolveram tudo com calma. Fizeram as pazes. E nada daquilo que tudo que era para acontecer, aconteceu. Mas a oração foi isso. Já falo para você. Coloca tudo em oração. Antes de tudo. Porque Deus vai lá. Deus vai me dar. O resultado. O que era para acontecer. De tristeza. O que era para fechar a porta. Não vai fechar o que era para causar, sabe, brigas. Não vai. Homem de Jesus. Sinto a presença dentro do lugar. Sinto Deus aqui falando. Sinto Deus aqui trazendo resposta para alguém. Eu curto de ti. Eu curto de ti. Descansa em mim e espera em mim. Descansa. Confia. Entrega. Tudo nas mãos dele. Por mais que o sonho seja tão grande para as tuas condições. Por mais que essa situação seja tão grande para as tuas condições. Por mais que o resultado pareça tão grande. Não tem jeito de reverter. Confia. Entrega. De oração. Deus vai trabalhar onde precisa. Deus vai mudar onde precisa. Deus vai convencer onde precisa. Deus vai fazer resultado onde precisa. Deus vai fazer onde precisa. Orar na churra, na manai. Glória seja do teu nome, Deus, que está presente aqui. Pai. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Segundo nas mãos dos teus filhos. Muda o cenário. Muda o resultado, Pai. Muda o resultado, Deus. Muda o cenário. Isaías 38, 3. E disse ao Senhor, peço-te e lembre-te de mim agora. Que andei diante de ti em verdade. Com o coração perfeito. E fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou, Ezequias, muitíssimo. Então. Então veio a palavra do Senhor. A Isaia dizendo. Vai, diz Ezequias. Assim diz o Senhor. O Deus deve ter o Pai. Ouvir a tua oração. Vir as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei os teus dias. 15 anos. Foi coisas diminuídas. Foi uma diórica diminuída. Deus mudou o resultado daquela casa. Deus mudou o resultado daquela família. Deus mudou o resultado. Deus vai mudar. Deus vai convencer pessoas para mudar o resultado. Crer. Vamos orar? Você vai crer. Posta no comentário. Eu creio. Eu confio. Está vindo um resultado diferente para a minha vida. Amado Deus de poder e de graça. No nome de Jesus Cristo. Apresento o teu filho ao Senhor. Apresento o teu filho ao Senhor, Pai. Com toda a minha alma. Com todo o meu coração. Apresento a casa, a família. Apresento, meu Pai, os projetos. Apresento os sonhos. Apresento, meu Pai, essa causa. Deus muda, meu Pai. Que eles venham a ouvir resultados diferentes. Que eles venham, meu Pai, receber ligações e mensagens diferentes. Que o resultado já não é mais o mesmo. Calma o coração deles. Calma o coração deles, Pai. Abraça eles esse dia. Que eles venham se sentir seguros nas tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo, eu creio, eu tomo posse. Fala assim, eu creio, eu tomo posse. Deus te ouviu. Deus nos ouviu. Essa oração não ficou aqui na terra. Essa oração chegou até o céu. E aí o céu vai estar com resposta imediata. Oh, Deus de poder, Deus de graça. Toma posse, queridos. Que a parte da presença de Deus, sim. Que Deus nos julgar. Entrega tudo nas mãos do Senhor e confia e descansa. Inspira bem fundo. O que eu te ouviu? Obrigado, Senhor, pela tua presença. Fica com Deus, queridos. Se você não é inscrito aqui no canal, não te escreva, é gratuito, aperta a minha inscrição. Aqui são todas. É importante. Me ajuda nessa palavra mais longe. Amém. Deus abençoe vocês. Fica com Deus. Deus abençoe vocês.